A Adli Mansour já prestou sermão como presidente interino do Egito. O até agora presidente do Tribunal Constitucional assume a chefia do Estado até à realização de eleições. Nas últimas 24 horas, um golpe de Estado militar depôs o presidente Mohamed Morsi. Entre celebrações e confrontos, 14 pessoas morreram e centenas ficaram feridas. A queda do primeiro líder egípcio eleito desde a Primavera Árabe levanta muitas questões sobre o futuro do Islão político que tem chegado ao poder na bacia do Mediterrâneo. A calma regressou esta manhã à Praça Tahrir, epicentro da revolta que já tinha conduzido ao fim do regime de Osni Mubarak em 2011. Na sequência do golpe de Estado militar, o presidente depôs de Mohamed Morsi e vários membros da Irmandade Muçulmana até agora no poder foram detidos em diferentes locais pelos militares. A imprensa egípcia desta manhã vê a queda de Morsi como um triunfo para o Egito. As televisões próximas do ex-presidente foram encerradas. Tanto a União Europeia como os Estados Unidos da América apelaram à realização de eleições no Egito o mais depressa que for possível, mas o Ocidente optou por não condenar o golpe de Estado.